Jogo Beats Eu sou aquele que sempre comanda, seja em qualquer time, lidero no topo Eu sou aquele acima da demanda que faz o oponente jogar em meu jogo Eu poupo aqueles que mostram respeito, do contrário eu mostro onde fica o chão Eu nunca fui o mero jogador, quando eu entro no jogo é como capitão Em toda minha trajetória não mostrei misericórdia diante de qualquer escora que já me suspeitou Com essa ferocidade do meu personalidade, voltada nessa face aos olhos do imperador Eu meti tempo ao respeito e jogaram do seu jeito, mas aceito consequência por conta de um erro seu Me trouxe do baixo, quero que seu olho sempre se encontre abaixo do meu Prove que eu estou errado, mas futuro posso prever Mandei-me olhar de baixo, acho bom me obedecer Eu já sei qual é o final, está estampado na sua cara Eu vou subir mais um degrau e você se afunda na quadra Eu farei você ser curva só para entender A diferença tão gritante entre eu e você O resultado desse jogo eu posso prever Você catando sua vergonha depois de perder Contagiridade, faço check-mart, preciso, lidero como capitão Pode ser fita, fake ou arremesso, não vai enganar adiante minha visão Vou te destruir, humilhar o seu time só para que mostre o devido respeito Se curva é uma honra, visto que esse lixo está de frente e parecia ser perfeito A face mais calma, sem manter contigo, focando na sua movimentação A face do monstro exala, perigo pronto pra cravar seu joelho no chão Girante das tuas personalidades, só duas verdades restam no futuro Primeiro que a caixa nunca vai perder Segundo que a caixa é absoluto Reteiro o crome ocular, acho bom me obedecer Melhor sem se rebaixar, fico a tesoura em você Como pode ver eu não brigo em serviço Foi medo, eu respeito o que trago suas pernas Pra mim não importa o nível do inimigo Foi tudo maior, pior será sua queda O tempo passou, mas todos eles sabem quem ainda manda na situação Quis de Midori, Mamura, Sakibara, Raúmin, Ainda sou o seu capitão E quando você estiver de joelho sofrendo a derrota e sentindo vazio Que ainda está lidando com a minha personalidade gentil Fogo Atacais, eu não sou o mesmo monstro, agora assume o meu corpo O Ataxa Zetaida, vou na sua cara, rolando pro seu time só sinto nojo Da Yurakashi, seu joelho fratura o seu alma e faça o Jack Mate Super Etenicado de um bloco, a super metatagem No primeiro quarto você entra um sorriso mesmo sabendo que você ia me enfrentar No segundo quarto você entendeu a nossa diferença olhando pro placar No terceiro quarto a sua vantagem, o amor pelo esporte não tá tão presente No final do jogo a derrota lhe aguarda e você não consegue nem olhar pra frente Com a agilidade faço o checkmate preciso lidero como capitão Pode ser finta, fake ou arremesso não vai enganar adiante minha visão Pode destruir e humilhar o seu time só para que mostre o devido respeito Sem curva é uma honra visto que esse lixo está de frente e parece ser perfeito A face mais calma se manda e continua focando na sua movimentação A face do monstro exala perigo pronto pra cravar seu joelho no chão Diante das tuas personalidades, somente duas coisas restam no futuro Primeiro que é caixa e nunca vai perder Segundo que a classe é absoluto O imperador voltou, então nós vamos jogar Neste você me irritou, parei você se curvar E diante desse monstro você ainda não percebeu É hoje que o imperador vai humilhar esse falso deus Não chamo de fraco e bando de macacos, inseto, agora eu vou te ensinar Como diferentes, como você disse, pois eu não dependo desse meu olhar Seu time arrogante, todos se curvando, ao passar por eles eleva o meu tom Shut up e trash Entende, entende The imperador Yo, honey happy Mais uma vez Tamo junto Vamos lá A nossa meta só acaba no sentar A face mais calma se mantém contida focando na sua movimentação A face do monstro exala perigo pronto pra cravar seu joelho no chão Diante das tuas personalidades, somente duas coisas restam no futuro Primeiro que a classe nunca vai perder Segundo que a classe é absoluto Primeiro que a classe é absoluta